A Ultrafarma, como sempre, gente, está lotada. E eu, vem cá, vamos procurar uma cliente ali, que eu fiquei de conversar com ela. Tá vendo? Ninguém pega a fila pra pagar caro. Se tem... Aqui é cliente, tudo bom? Tudo bem. Como você chama? Graziella. Graziella, você está na fila há muito tempo? Mais ou menos. Acabei de engajar na missão da fila. Vale a pena pegar a fila aqui na Ultrafarma? Nesse caso, vale a pena. É muita fila, né? Dos dois lados, a loja do seu Sidney está lotada de gente. Sempre lotada, mas é preciso, né? Por que será que está lotada, né, Graziella? O preço é bom, né? Muito bom, não é? Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, ó. Repete. Não tem pra ninguém. O preço... Não tem como concorrer com os outros, né? Você já pesquisou em outras lojas? Ah, eu nem vou em outras lojas, porque eu sei que aqui é mais barato. Já sabe, tá vendo? Aprendi, não quero passar vergonha por aí, gastando mais. Não, e é duro, né? Mexendo no bolso da gente, já muda de humor. Porque, ó, iaiaiai, quando vem conta pra mim... É, já ganha pouco, não dá pra ficar desperdiçando, não. E o desconto aqui é grande? É grande, é grande. Sempre. Posso ver o que você tá levando hoje? Hoje, eu... Além dos produtos de beleza? Eu tô levando... É, a gente vem comprar o medicamento, mas no fim acaba... É, tem que sobrar um dinheiro, porque tem que ficar bonita também, como assim? É, eu tive que comprar aqui um antibiótico, que, né, eu fiquei ruim aí, dessa semana pra cá, 135 por 108. Só nesse medicamento? Só nesse, só nesse. Fora o outro, 19 por 16. Tudo aqui tem desconto? Tudo, tudo tem desconto. Tá vendo, gente? E como você descobriu a Ultrafarma, Graziella? Muitos anos já, né? Muitos anos. Ah, e a senhora quer participar também? Eu acho bom quando o povo enturma aqui com a gente. Pela televisão. A senhora, pela televisão, conheceu a Ultrafarma? Uhum. Tá me vendo lá? Eu tô gravando agora pra Ultrafarma, vocês vão aparecer. Ah, é? Então... A senhora, a senhora Graziella, eu vou ficar no meio das duas, já que eu gosto é assim, quando o negócio acontece naturalmente. Como que a senhora chama? Terezinha. Ó, Terezinha, nome da minha madrinha. Terezinha, vem de longe. Itapecerica, e você, Graziella? Mora onde? Eu tô aqui pertinho, eu moro aqui no metrô Jabaquara mesmo. Tô lá! Terezinha, então, passa rápido. Vamos andando, vamos andando, e tem mais. Daqui a pouco eu tô indo pra fila aqui. A senhora pega muito a fila aqui, dona Terezinha? É, não. Até que hoje que tá mais. Outros dias eu vou mais rápido. Mas compensa pegar a fila. É enorme a fila, mas compensa, né? Porque o desconto é muito grande. É, isso mesmo. Na PagMenos, eu tava pagando 115 nesse remédio. E aqui tá pagando só? 74,42 centavos. Ô, gente, eu conversei com o senhor ali agora. Falou, como que os aposentados vão comprar um medicamento que já é caro, precisa do medicamento. Olha quanto desconto que tem. Tem que ser com desconto. Vai me tomar seis meses esse remédio. Vai ganhar um desconto muito grande em seis meses, hein? Seis meses. 115 na PagMenos. Olha, só o seu Sidney é pra dar um desconto desse. Verdade, verdade, verdade. Tem 10 reais mais barato. Metade do preço. E esse aqui, ó. Nossa, esse é aquele que... O seu Sidney, ó. É aquele famoso leve três, pague dois. De 67,53 por 32,16. Isso. É o remédio da pressão. Isso daqui. E o da pressão também não tem como ficar sem, né, dona Terezinha? Porque senão acaba morrendo. Não, 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 não. Não, não, não pode. Não tem que comprar. Não, uma senhora tão bem esposa... Que que é isso? Tem que cuidar da saúde em primeiro lugar. Se não tomar, tem que... Senão morre. A pressão sobe. Morre, é. E a senhora vem sempre a outra farma? Eu tô vindo uma vez por mês comprar meus medicamentos. Vocês conhecem a internet também? Já comprei pelo telefone também. Já comprei. Nem pelo telefone. É que eu moro só, então preciso eu ficar muito atento no portão, senão o motoqueiro volta. Então eu venho. Ah, tá vendo o motoqueiro? Entrega direitinho nossos amigos lá. Mas tem que... A senhora tá igual eu, eu esqueço pão de queijo no forno. Não, não é que eu esqueça, é que se eu tô em nenhum lugar, num jardim, alguma coisa, aí eu não vejo a campainha tocar. Ah, é verdade. Aí fica difícil. É, isso é que tá acontecendo. Então eu venho. Como eu não pago a condução, eu tô passeando. E vem de metrô? Não, eu venho de ônibus que eu pego no Terminal João Dias. E para aqui pertinho? Não, para na... São Judas. Ah. Aí eu pego o outro e desço até aqui. Ah, que bom. Cês viram, né? Tava aqui com a Dona Terezinha e com a Graziella. Bom, já chegou a vez dela. Eu quero agradecer vocês. Eu vou dar o telefone antes que chega, ó. 0 operadora 11 559 11466. Você liga, a Ultrafarma te fala o desconto e entrega aí na sua casa. Te dá o desconto também. Agora, pela internet, é só entrar no site que você vai ter a Ultrafarma aí na sua casa. Ultrafarma.com.br Põe seu medicamento também, já sai seu desconto e entrega aí na sua casa. Muito obrigada pela entrevista. Ultrafarma tá no coração da gente. Posso dar um beijo nas duas? Pois não. Beijo. Volta com Deus, viu? Obrigada. Tchau, Graziella. Obrigada pela entrevista. E hoje a entrevista, como sempre, tá rendendo.